E vamos para mais um vídeo aqui, vou mostrar de pertinho para vocês essa assadeira de vidro aqui, então vou mostrar ela, então já dê seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante, ajuda muito e vamos ver. Eu nem tirei da caixa, quem acompanhou na última abertura de caixa, por quê? Vou mostrar aqui para vocês como a caixa veio, toda desmontada, entendeu? Não veio fechadinha nem nada, vou tirar daqui agora. Tá vendo como veio? Caixa toda coisada, mas o importante é que o produto tá bem. Então essa, deixa eu tirar aqui, essa é a assadeira. Tô deixando o link da minha loja aqui embaixo, para quem quiser tá adquirindo esse produto, compartilha para quem tá na dúvida de tirar esse produto. Ele é bem pesado, olha como é. É grande, grandezinho. Não tão grande nem tão pequeno, gente. Me segue lá no Instagram, tô deixando tudo aqui na descrição. É assim. Os detalhezinhos é bem sutil. Não veio trincado nem nada. Então é isso. Ela aqui. Ela é bem oval. Na revista parece que ela é esticada para cá, sim. Mas ela é oval, gente. Compartilha, se inscreve no canal, deixe seu like. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí